Fala aí rapaziada, vocês sabem que hoje é sexta-feira, mas hoje é uma sexta-feira diferente porque chegamos na Black Friday, se quando você espera para comprar as suas coisas um pouquinho mais barato, só que às vezes ali tem meio que umas falcatruas, tá ligado? Só que se liga. Esse é o livro do canal, caso você não saiba que realmente eu, o Nenho Sabia, o canal aqui lançou o livro Guia do Incrível, você pode ver aqui embaixo, está escrito aqui em cima na verdade, Gleison Nunes, criador do Nenho Sabia. Por que eu não botei o nome do livro Nenho Sabia? As pesquisas mais malucas que já foram feitas no Google, sim, How to Get Away with Murder, como não ser pego por um assassinato, mais de 1.9 mil pesquisas por mês. How to Hide a Dead Body, como esconder um cadáver, cara, as pessoas realmente procuram isso, mil pesquisas por mês. E cara, tem várias páginas somente falando sobre pesquisas malucas do Google. Porque ia ficar meio estranho, na verdade, um livro chamado Nenho Sabia, então a gente preferiu botar realmente criador do Nenho Sabia, Gleison Nunes, para que você saiba que é do Nenho Sabia e tal, e Guia do Incrível, eu achei o nome bem melhor para o livro realmente, porque é realmente um guia incrível, tá ligado? Porque tem muitas curiosidades por aqui, a gente botou 300 curiosidades nesse livro. Cara, olha isso, tem um cérebro no livro, cara, velho, olha isso, cara, olha esse cérebro, velho, olha que livro lindo, cara. Nosso cérebro possui duas metades, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Por ele ser como um todo que forma o cérebro, você deve imaginar que essas duas partes são iguais, na verdade, você imaginou duas partes no cérebro, os cérebros são iguais porque eles estão tudo junto, nem tanto assim. O hemisfério esquerdo tem quase 200 milhões de neurônios a mais do que o hemisfério direito. A gente, eu falo eu com a editora, porque só foi eu que basicamente escrevi esse livro, basicamente coloquei as melhores curiosidades que eu achei, que eu já tinha postado também no canal, e muitas coisas novas, eu não quis trazer só curiosidades que eu já tinha trazido para o canal, porque senão ia ficar meio estranho, não é verdade? Um livro de curiosidades que já tinha no canal, ou seja, tem muita coisa nova aqui também, caso você ainda não viu, você nunca prestou atenção, você, ai meu Deus, ele tem um livro também, todo youtuber tem livro, esse livro tá incrível, e cara, agora na Black Friday tá pela metade do preço, tá ligado? No começo tava por 35 reais, agora você pode encontrar ele por 17 reais, ainda quase com frete grátis. Se você tem lá a Amazon Prime, ou se você nunca comprou na Amazon, as primeiras compras, se eu não me engano, a primeira compra sai com frete grátis. Você sabe o que é o inferno, certo? Então se ele realmente existir, temos uma porta para o local aqui na Terra. Pelo menos ficou conhecido como Porta do Inferno, e fica no deserto de Karakon, lá no, lá no Turcomenistão, Turcomenistão. Essa porta é basicamente um buraco de 70 metros de diâmetro que está sempre pegando um fogo, e esse buraco não se formou sozinho. Lá em 1971, os geólogos meio burros da ex-URSS perfuravam essa região para obter gás natural, mas sob o chão da plataforma desmoronou e surgiu esse buraco gigante. Como o local é cheio de gás natural, os cientistas tiveram medo de que aquele gás fosse venenoso para as pessoas que moram a 7 quilômetros dali. Então, resolveram colocar o fogo naquele buraco, para que o gás não escapasse, mas até hoje ele está pegando fogo. Ah, há 40 anos, pelo que eu vi aqui. E cara, foi muito, meio que uma novidade para mim, quando realmente me chamaram para fazer esse livro, tá ligado? Porque eu já queria lançar um livro, porque os youtubers estavam lançando livro naquela época, 2015, 2016, 2017, eu tinha o meu canal ali, então um dos sonhos meu também era realmente lançar esse livro. Só que eu não queria lançar um livro falando sobre a minha história de vida, tá ligado? Porque eu não vivi quase nada ainda para realmente ter uma história de vida. Então, a gente realmente quis ali só fazer um primeiro capítulo, que o primeiro capítulo, se você for ver aqui no livro, é sobre a história do canal, como eu criei o canal, a minha história de vida, como eu era quando eu era pequeno, por que eu comecei a fazer vídeos realmente, e depois os outros 9, depois os outros 9 capítulos realmente é só de curiosidades. Então, primeiro você sabe mais sobre o canal, a minha história e tudo mais, e o resto tudo são curiosidades, tá ligado? Porque, cara, realmente esse livro aqui, cara, se não fosse eu que escrevi, eu realmente ia comprar, eu realmente ia mostrar para vocês, eu realmente faria vídeos sobre esse livro, tá ligado? Porque tem muita coisa aqui dentro, muito curiosa, realmente, que você não encontra fácil na internet, você tem que pesquisar em outros sites. Você já se apaixonou por alguém, ou você está apaixonado por alguém? Então, há muito tempo, os cientistas tentam entender o porquê de nós nos apaixonarmos, de onde vem esse sentimento, como o cérebro age nesse momento. Mas os cientistas descobriram algo no nosso cérebro, conhecido como... Perdi a página. Núcleo Acúbens, que é uma das áreas centrais e mais profundas do cérebro. Parte profundinha quer dizer romântica. E acham que é nesse local, nesse núcleo, que está o segredo de nos apaixonarmos. Ai, eu estou apaixonado pelo livro Guia do Incrível. Eu vou ter que comprar ele no primeiro link na descrição. Ver mais a fundo, realmente, estudar um pouco mais. E, cara, é um livro da hora de mais 17 pilas. Se você não gosta muito de ler, recomendo ele, porque também, cara, é fácil, fácil de ler. Você pode ler duas curiosidades, três curiosidades e parar. Não é um livro que tu precisa ler realmente do começo ao fim, tá ligado? Você começa ali no capítulo sobre o corpo humano, depois você vai para o universo. E se você gosta só disso, não precisa ler mais, tá ligado? Dele para o seu irmão, ele vai ler e está tudo certo. 17 reais, cara, está muito barato para um livro. Está muito, 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 muito barato. Então, se você quiser aí ter ele, dar de presente aí para o seu filho, caso você seja uma mãe, caso você seja um pai, caso você seja o filho, compre para você, peça para a sua mãe, peça para o seu pai. Se eles quiserem dar, obviamente, isso aqui realmente vai te fazer ler. E daí você vai querer pegar outros livros para ler. E assim você lê muitas coisas. Ler é muito importante. Então, espero que você aí goste. E se você for obter o Guia do Incrível, está aí na descrição, na Amazon, tem. Nas livrarias também, se você for, tem. Livraria Cultura, Saraiva. Mas aí, com esse vírus maldito, a gente não está podendo sair muito. Prefiro que você compre realmente pela internet, tá ligado? É muito mais fácil, muito mais barato, muito mais tranquilo. Você não sai de casa, chega na sua casa de boa. Você só pega ele e começa a ler. Cara, está baratinho aí nessa Black Friday de... Compre 17, 17, 17. O que são 17 reais? O que você faz com 17 reais? 17 reais eu não estava comprando nem uma coxinha, cara. De tão caro, a coxinha com refri, com certeza, é uns 25 reais. Isso aqui é 17, tá ligado? E você apoia o seu youtuber favorito, Clancy Nunes. E você tem um livro, você fala para os seus pais, olha só, meus pais. Eu estou aqui realmente lendo, agora eu sou um cara culto. E você tem um livro, do Nenhum Sabia, de curiosidades e ajuda muito. Primeiro link na descrição, caso você ainda não conheça. Guia do Incrível. Não é Nenhum Sabia o nome do livro. Nenhum Sabia é o nome do canal, Gleison Nunes sou eu. Guia do Incrível, 300 curiosidades, 10 capítulos, falando sobre a minha história também. Um abraço e tchau. Primeiro link na descrição. O meu nome é Cleison. Tchau. Tchau. Tchau.